É que foram nomeados, criados novos cardeais pelo Papa Francisco, entre eles, um missionário redentorista. Quem tem todos os detalhes pra gente é a repórter Simone Oliveira. Mais uma vez com você, Simone. Olha, Alex, a congregação dos missionários redentoristas está em festa, viu? O bispo da heparquia dos santos Pedro e Paulo de Melbourne, dos ucranianos que fica na Austrália, Dom Mikola Birrok, é o novo cardeal da Igreja Católica. Ele compõe aí os 21 cardeais que foram nomeados pelo Papa Francisco nesses últimos dias. Ele é ucraniano de nascença, tem 44 anos, nasceu na Ucrânia e aos 27 anos fez parte, entrou para a congregação dos missionários redentoristas. fez os votos perpétuos após seis anos, em 2003. E dois anos depois, foi ordenado a ser bispo, perdão, foi ordenado sacerdote. Isso em 2005. Em 2020, ele foi nomeado bispo, então, da heparquia. E, desde então, ele vem exercendo toda essa função com o rito da Igreja Oriental na Austrália. Ele faz parte, agora, como o sétimo bispo da congregação dos missionários redentoristas de toda a história da Igreja Católica e o segundo cardeal do rito oriental. Uma bonita história da Igreja Católica e, principalmente, para os missionários redentoristas, para todos nós aqui que fazemos parte de coração dessa congregação tão especial. Alexi, eu volto com você no estúdio. Que momento importante, viu, Simone? Um momento realmente muito especial para a nossa congregação, né? A congregação do Santíssimo Redentor, em que temos aqui tantos representantes e, com certeza, todos nós felizes por esse representante entre esses novos cardeais. Muito obrigado. Aqui é a Simone Oliveira conversando com a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.